Ayrton Senna tinha uma técnica incomum para pisar no acelerador, que não faz muito sentido. Qual é essa técnica? Por que ele a usava? Funcionaria na Fórmula 1 moderna? E ele teria sido ainda mais rápido sem ela? Tudo isso está no vídeo de hoje. Você deve ter lido por aí que Senna usava essa técnica realmente incomum em que ele pisava e tirava o pé do acelerador nas saídas de curva. Para começar, vamos ver essa câmera on-board de Senna, em Monza, em que você pode ouvir claramente essas pisadas no acelerador enquanto ele percorre a curva. Você pode ouvir claramente que ele pisa e tira o pé do acelerador rapidamente e de forma bem agressiva, o que poderia tirar a aderência do carro, mas Senna era um piloto bastante rápido e fazia a técnica funcionar. Jonathan Palmer foi piloto de testes da McLaren e descreve a técnica enquanto os dois estavam no mesmo time. Embora eu tenha enfrentado Ayrton por seis anos na F1 apenas ao me tornar piloto de testes da McLaren em 90, é que eu pude entender o quão rápido ele era e como ele fazia exatamente. Normalmente eu passava o primeiro dia ou dois percorrendo voltas e chegava um tempo que me parecia bem respeitável, até que Senna chegava e em apenas dez voltas era um segundo mais rápido que eu. Como ele fazia isso? Na reaceleração em saída de curva, a técnica única de Senna era igualmente óbvia. Enquanto eu aumentava progressivamente a aceleração, Ayrton imediatamente atacava para pisar fundo mais cedo e assim sair da curva mais rápido. Comparando as duas aqui nesse exemplo, ele ganha dois décimos de segundo apenas nesse trecho da pista e isso é somente uma pequena parte da volta inteira. É algo que não se vê muito, é algo que normalmente não vemos outros pilotos fazerem e é realmente interessante entender por que Senna fazia isso e como ele se beneficiava de uma técnica tão estranha e também violenta. Muitos pilotos tentam ser bem suaves no acelerador durante a entrada e a saída de uma curva e na verdade há algumas boas razões para isso. Primeiramente, não queremos transferir muito do peso ao longo do carro, porque é claro, os carros têm suspensão. Então, quando você freia, o bico se abaixa e quando você acelera, a traseira do carro é que se aproxima do solo. Isso significa que você está movendo o peso ao longo do carro e quando você transfere mais peso, reduz a aderência. Se você freia, a dianteira está mais baixa, tem mais peso. Os pneus estão sendo literalmente empurrados com mais força para o asfalto. Então, se você freia, o bico tem um bocado de peso e muita aderência, mas isso faz a traseira do carro se levantar, porque ela está mais leve. Se você gira o carro nesse momento, a dianteira tem aderência, mas a traseira do carro acabaria escorregando e funciona do mesmo modo com o pedal do acelerador do outro lado. Se você acelera, faz a traseira se abaixar, reduz a aderência na dianteira e faz o carro sair de frente prematuramente. Então, você sempre vai ouvir coaches de pilotagem falando da importância de ser progressivo, porque não queremos transferir muito peso ao longo do carro, fazendo com que perca a tração e escorregue antes do que desejamos. Em segundo lugar, quanto mais agressivo você é quando está pisando no acelerador, maior a tendência de as rodas traseiras girarem em falso. E no momento em que isso acontece, você não acelera o carro para fora da curva tão rápido quanto poderia. Então, por que Senna insistia nessa técnica tão pouco usual? Muitos dizem que isso era consequência de seu período pilotando carros turbo. Neles, você pode reduzir o fenômeno do turbo lag com uma telegrafada no pedal do acelerador. Basicamente, quando você acelera, impulsiona o turbo que, por sua vez, força o ar para o motor e com isso puxa mais combustível e produz maior potência. Obviamente, quando você freia e entra numa curva apenas com parte do acelerador, o turbo não vai girar tão rápido e assim você não terá tanta potência. Telegrafar o acelerador em direção a uma curva e dentro dela mantém os gases do escapamento em movimento. Mantém o turbo girando e o motor na faixa máxima de potência. Os carros de Fórmula 1 e 86 tinham turbos e você pode ouvir Senna telegrafando o acelerador do meio da curva em diante, para manter o turbo em ação aqui nessa filmagem. E isso realmente fazia diferença na potência do motor. Há uma razão para que Senna fizesse isso, mas, na verdade, Senna começou a usar esse estilo de aceleração bem antes de sentar pela primeira vez num carro de corrida. Isso veio de quando ele começou no kart. No kart, você pode pressionar o acelerador enquanto freia e reduz a velocidade em direção a uma curva para tentar diminuir as travadas do eixo traseiro, já que ele é um eixo rígido que fica na parte de trás do kart. Os karts não têm suspensão e nem muita potência, então não vai haver a transferência de peso que acontece no carro. Qualquer acionamento do acelerador será suavizado justamente porque os karts não têm grande potência. Outra teoria é de que Ayrton Senna adquiriu essa técnica quando ainda era criança e foi um hábito que acabou se formando com ele. Pilotar numa pista é algo tão complexo e pode ser uma coisa natural porque, na verdade, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que se torna difícil se livrar mesmo daqueles hábitos mais simples que nós adquirimos no começo da vida. Então, pode ser que ele tenha desenvolvido essa técnica quando ainda era pequeno e a fez funcionar quando passou a competir também na Fórmula 1. Senna não fez isso apenas no kart, mas também ao longo de toda a sua carreira nos carros. A partir de 1989, os motores dos carros de Fórmula 1 se tornaram aspirados. Isso quer dizer que eles não tinham turbos e Senna continuou com essa técnica de telegrafar a aceleração. Eu vi muitas imagens on-board de Senna pilotando e ele segue com essa técnica estranha ao longo de toda a carreira. Então, como ele faz funcionar uma técnica assim? Na minha opinião, a razão para isso é que as pisadas no acelerador eram tão curtas e tão agressivas que o carro não tinha tempo para abaixar a suspensão e então transferir o peso ao longo do chassi. Se você observar esse gráfico de aceleração que encontrei na internet, você nota como essas aceleradas eram rápidas e frequentes. Na minha opinião, o carro não tinha tempo para reagir a essa situação. E assim o peso não estaria se deslocando, pelo menos não demais. A questão é que seria incrivelmente difícil fazer isso de forma consistente a cada curva de cada volta. Obviamente, estamos falando de Ayrton Senna e ele tinha talento para que funcionasse. E uma técnica assim funcionaria num Fórmula 1 moderno? Bom, os carros atuais da Fórmula 1 têm muito mais downforce do que há 30 anos. E eles geram esse downforce de um modo ligeiramente diferente. Se pensarmos no carro como uma plataforma, os carros modernos de F1 têm bastante rake, que é a diferença de altura entre a traseira e a dianteira. Geralmente, quanto mais rake é adicionado, mais pressão aerodinâmica a partir do assoalho o carro ganha. O rake também define o centro de downforce, o centro de pressão, que determina o equilíbrio do carro, se a frente ou a traseira tem mais aderência. Com essa técnica de aceleradas de Senna, o centro de pressão do carro mudaria constantemente ao longo da curva, da frente para a traseira, da traseira para a frente. Então, o carro sairia de frente e de traseira, e de frente e de traseira o tempo todo durante a curva. E será que Senna conseguiria ser ainda mais rápido se deixasse de lado sua técnica e adotasse um estilo mais convencional? Infelizmente, nós nunca saberemos, mas um piloto do quilate de Senna fez isso funcionar para si próprio. Você pode comparar, de certa forma, o estilo com os modernos sistemas de ABS, em que você freia e a roda, então, começa a destracionar no asfalto. O sistema ABS diminui a frenagem um pouco para recuperar a tração, e então voltar a frear mais forte mais uma vez. Senna fez algo do tipo, acelerando até o ponto de destracionar, e então tirando o pé um pouco e retornando. E aí tínhamos todas essas telegrafadas em busca do limite à medida que ele se aproximava da saída de curva. Mas a questão é que, se você compara uma situação em que o piloto freia com a ajuda do ABS a outra situação em que ele freia no limite, sem o sistema da forma adequada, ele conseguirá parar o carro mais rapidamente do que com o ABS no segundo exemplo. Então, vamos lá, vamos lá.